Fala Batera, aqui é o Guima, eu tô aqui em Abbotsford, no Canadá eu vim aqui visitar o Dromil, esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui com essa câmera pra colocar no YouTube se você não me acompanha no Snapchat, me procura lá e me adiciona é Guima Drom, você pode me adicionar lá então deixa eu contar rapidamente como eu vim parar aqui eu há um tempo atrás entrei em contato com o Jared Falk fui conversando com ele, falando que eu tinha um trabalho parecido com o deles aí no Brasil e conversa vai, conversa vem a gente mexeu alguns pauzinhos aí com perdão aí o trocadilho das baquetas mas eu vim parar aqui no Canadá pra fazer pra conhecer o Dromil e também pra participar do workshop com o Benny Grab que é um grande baterista, você deve conhecer ele e eu tô aqui em Abbotsford, cheguei primeiro em Vancouver mostrar rapidamente aqui a vista do meu quarto cheguei primeiro em Vancouver, visitei um amigo que eu tenho que mora lá, mais um monte de lugar bacana eu tô dando sorte porque tá um tempo super legal aqui e deixa eu tentar sair aqui fora pra mostrar pra vocês tem uma sacadinha aqui que dá pra mostrar e é isso aí, hoje é tarde, agora eu vou conhecer lá o Dromil tô super animado o pessoal do Dromil conseguiu um hotel aqui que é super legal vou mostrar aqui rapidamente pra você aqui tem uma mesa onde eu posso trabalhar aqui tem uma cozinha onde eu já hoje fiz almoço pra mim orgulhoso aí do meu almoço porque nossa, comer aqui é tudo muito é meio caro, né? na verdade e tudo muito, como é que fala? são porções super grandes e comida fast food meio, muito gordurosa eu não passo muito bem se eu ficar comendo muita gordura, né? então esse hotel aqui tem tudo, cara e aí tem o mercadinho ali aqui do lado que dá pra simplesmente ir ali comprar algumas coisas e fazer aqui bom, aqui tem um banheiro banheiro super bacana aqui tem o quarto, né? cara, muito legal tô bem feliz de estar aqui e é óbvio, tô mais animado aí pra conhecer o Dromil hoje e vou tentar gravar alguns vídeos lá também já combinei com o Jared Falk de fazer uma entrevista com ele e pra esse primeiro vídeo é isso não tem muito mais o que falar tô super animado parecendo um guri de 12 anos indo pro fliperama, né? mais ou menos isso então é isso daqui a pouco tem mais vídeo aí pra você um abraço e até mais adivinha onde eu estou? adivinha aonde eu estou? meu amigo você não vai acreditar, eu tô adivinha onde eu tô? no estúdio do Dromil, cara olha que animal, cara é tipo um sonho se tornando realidade tá aqui essa é a batera talvez você tenha visto aí vários feras da bateria gravar aqui e tô aqui desde depois do almoço o Jared Falk foi gente boa o suficiente pra falar cara não quer ir lá no estúdio ficar tocando porque eles estão com um horário aqui livre e simplesmente tô aqui fazendo um som nessa bateria é isso aí, cara tô realizando um sonho e aí e aí e aí Esses pratos, cara Vou te falar Esses pratos aqui são muito legais É, bem legal Não é a marca que eu Sou patrocinado, mas eles tem um som Legal mesmo Esses caras foram muito gente boa comigo O Gert foi me pegar lá no hotel hoje Já viemos batendo um papo No carro É Se eu fosse aí, não dormiria a noite Não drumiria, né Não drumiria Sabe tocar maracatu? Um pouquinho Vou tocar um Um afoxé Legal, cara Não vou nem me arriscar A fazer uma aula aqui Porque daqui a pouco eles estão fechando aqui o estúdio Daqui menos de 10 minutos Mas, cara, só pra compartilhar com você Aí que tá assistindo do outro lado do mundo No Gima Drum Você pode ver Olha que massa isso aqui, cara Show Essa é a batera Não sei se dá pra dar um zoom out aqui Acho que não Cara, não sei tocar salsa Eu não vou dizer que sei tocar Porque eu não sei A única coisa que eu consigo é fazer um Acho que é até um songo, né Um songo é Songo Songo Mongo A única coisa que eu sei da salsa Com uma clave 2-3 aqui, ó Peraí que tá caindo aqui o celular A única coisinha que eu sei de ritmo latino é isso aqui, ó Travou tudo aqui É, cara Deve ser a internet Deu uma Conexão Uma conexão fraca Beleza? É, passou aqui Manda um jazz aí Cara Não me arriscar fazer um jazz aqui Ó, Carmona Valeu, Carmona Deu uma travada aqui Acho que na Uma travada na transmissão aqui Mas é isso aí Legal Valeu Valeu, Elias Valeu, Luiz Bacana É isso aí, pessoal Pô, eu não sei se eu tenho muito tempo mais aqui Também não quero ficar, né Ah Como é que fala? Abusando da boa vontade aqui Dos caras Eu não sei se vai rolar gravar, tá? Não tem nada confirmado ainda Gravação aqui no estúdio É uma parada um pouco mais delicada Porque tem horários aqui Eles fazem gravação e transmissão Ao vivo todos os dias Mas, cara, só o fato de eu estar aqui Já valeu pra mim toda a viagem Ainda tem todo o workshop com o Benny Grab E, cara, tô muito feliz, cara Que que é isso? Que que é isso, rapaz? Olha que legal aqui o estúdio É o famoso estúdio do Drummule, man Isso aí A famosa mesinha do Drummule Muito legal, cara Muito legal Deixa eu ir pra luz aqui E, cara, tem muita coisa aí pra rolar Como eu falei Amanhã tem o... Amanhã não Dia 10 tem o workshop do Benny Grab Dia 11, né? Meu aniversário, meu Meu aniversário Um presentão de aniversário, cara Nem fala, bicho Um presentaço de aniversário Dê um like no vídeo aqui Se você tá curtindo Da visita ao Drummule Cara, tem que curtir esse vídeo Dá um like no vídeo aí Vamos ver se a gente aumenta Os likes do vídeo Que bom que você tá me acompanhando aí E vai ter bastante coisa Fique ligado Aqui no grupo mesmo Que amanhã talvez eu faço outra live E vamos... Eu quero passar um conteúdo aí pra vocês Eu tenho algumas coisas preparadas Pra ensinar, beleza? Um grande abraço pra você E tamo junto Gui Madrum Porque aqui o baterista é o número 1 Que bom que você tá me acompanhando aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto